No Super FC, metralha do Lélio. Atenção ouvintes e Lélio Gustavo, Super FC primeira edição está voltando no tempo, nós estamos em vinte e um de julho de mil novecentos e setenta, Lélio, e vai começar a grande decisão da Copa do Mundo, o Brasil enfrentando a Itália. Brasil está escalado, Lélio Gustavo. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Rivelino e Pelé e Neymar. O Rivelino deu uma entrevista ao SBT, Lélio Gustavo, e disse que tiraria o tostão do time pro Neymar jogar na Copa de setenta. A metralha do Lélio, o que é que diz sobre isso, hein? Sério que o Rivelino falou isso? É verdade, eu li. Sai Neymar. Bom, eu vou respeitar o Rivelino como um dos grandes craques da história do futebol mundial, né? Bom, em menos de uma semana, mais uma polêmica envolvendo o Neymar, sendo que não foi feita por ele, né? Mas agora, por um tricampeão do mundo e com uma grande atuação pelos estádios do México, a bomba atômica de Rivelino. Mas aí, Rivelino, você vai ter que ser metralhado. Não, Neymar não. Como assim? Vai sair o tostão por quê? Então, por que que você não cede o seu lugar pra ele? Já que o Rivelino, pra quem não sabe, ele era armador no time do Corinthians, mas numa, num lampejo também de genialidade do técnico Mário Jorge Lobo Zagalo, que foi o maior técnico da história da seleção brasileira, ele manda o Rivelino jogar na ponta esquerda e monta o time cheio de armadores, né? Então, pela característica sairia o Rivelino, mas mentira, tô falando isso aqui porque eu não gostei da opinião dele, embora eu respeite, mas o Neymar, com sinceridade, ele não tá aí com com essa banca toda pra tirar um gênio do futebol, como foi o nosso querido Tostão, Tostão era gênio, ele antevia a jogada, ele fazia do simples a sua maior característica pra se transformar certamente num gênio do futebol, uma grande visão de jogo e o Tostão, pra quem não sabe também, ele não era camisa nove não, ele jogou lá e tal, ficou ali como centroavante, mas ele nunca foi, tanto que no Cruzeiro ele era meio campista, camisa oito, né? ponta de lança praticamente, mas eu não concordo com o Rivelino, eu não concordo com o camarada da semana passada que fala que depois do Pelé na seleção é o Neymar, muito pelo contrário, outros grandes jogadores vestiram essa camisa, alguns deles muito vitoriosos, outros craques não chegaram a ganhar títulos com a seleção, mas é sabe e falar hoje se o Neymar jogaria em setenta é difícil porque em setenta viu Neymar, jogador apanhava o tempo inteiro e não tinha muito tempo pra ficar fazendo firula dentro de campo não, ou ele batia no adversário ou ele pedia pra sair rapidamente, então não concordo com a opinião do craque do gênio Roberto Rivelino.